Muito bom dia a todos! Hoje é dia 24 de novembro de 2020, vamos iniciar a nossa aula de matemática, tá? Primeiramente, vamos fazer as atividades aula programada do dia 24 do 11 e depois nós vamos pegar a apostila, página 139. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa aula do dia 24 do 11, matemática, né? Observe o gráfico e veja o número de pessoas que visitaram a feira de cultura na escola durante a semana. Então, nós temos aqui todas as semanas, na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E do lado, a quantidade de pessoas que visitaram durante essa semana, né? Então, tem 10, 15, 17, 20, 24, 27, 30 pessoas durante um determinado dia. Vocês vão responder para mim, vamos participar da aula, Alice, Tito e Gabriel. Quero todo mundo participando. Quantas pessoas visitaram a feira na terça-feira? Então, vamos ver na terça-feira e vocês vão traçar uma régua lá na quantidade. Qual é o número de pessoas que deu, que visitaram a feira na terça-feira? Podem responder. Pode pegar uma régua e passar lá assim, qual a quantidade, até o último pontinho lá de cima do gráfico, dos quadradinhos lá de cada um. Na terça-feira, quantas pessoas visitaram a feira na terça-feira? João, conseguiu responder as atividades que você falou que estava respondendo? Quantas pessoas visitaram a feira na terça-feira? Eu, olhando lá, ó, eu vou conseguir identificar na terça-feira que 24 pessoas, ó, visitaram a feira na terça-feira. 24 pessoas. Quantas pessoas visitaram a feira na quarta-feira? 15. Na quarta-feira, 15, muito bem. 15 pessoas visitaram a feira na quarta-feira. 15 pessoas. Quantas pessoas visitaram a feira na sexta? Então, você vai pegar, pode pegar uma régua aí e tracejar, assim, ó, na sexta-feira, né, ó, quantas pessoas visitaram a feira na sexta, ó? 20 e... 27. 27. 27. Isso mesmo, João. Parabéns. 27 pessoas. Em qual dia havia menos visitante? Qual foi o dia que teve menos visitante? Segunda. Na segunda, né, que teve somente 10, né? Segunda-feira. Somente 10 visitantes. Qual dia havia mais visitantes? Qual dia teve mais visitantes? Sábado. Sábado, né? Quantos visitantes, João? Teve 30 visitantes, ok? Trinta. Muito bem. Agora, a questão número 2 é para observarmos uma tabela e responder as questões abaixo. Então, vamos observar as frutas vendidas durante uma semana. Então, teve a melancia, a maçã, a banana, a laranja e a manga. Escreva na tabela o total de cada fruta que você vendeu. Então, aqui nós vamos escrever o total de fruta que nós vendemos em cada dia. Qual o total de frutas que foi vendida na melancia? Qual o total de... Quantas melancias vendemos durante a semana, né? Então, 5 mais 10, mais 8. Quanto que dá? Quantas melancias foram vendidas na semana? Quantas melancias foram vendidas na semana? Façam a conta aí da melancia. Durante uma semana, quantas melancias? 5 mais 10, 15. Com mais 8, 23. Com mais 22, 45, né? Na quinta, ele não vendeu nada. Na sexta-feira, mais 16, 61. E no sábado, mais 9. Então, ele vendeu 70 melancias durante uma semana, gente. Correto? Quantas maçãs ele vendeu durante uma semana? No domingo, 12. Mais 25 na segunda. Mais 31 na terça. Mais 10, que dá 78. Mais 29, que dá 107. Mais 9. Tá conseguindo, Tito? Entender? Ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar de novo. E na sábado, ele não vendeu nada de melancia, né? Então, nós vamos... Qual é a quantidade que deu? Alguém sabe me dizer? 116 maçãs ele vendeu durante uma semana, gente. E a banana? Quantas bananas ele vendeu durante uma semana? Vamos lá. Vamos fazer a contagem. Espere, prof. Eu não consegui a entrar agora. Eu consegui. Conseguiu? Deve ter digitado alguma letrinha errada, né, Arthur? Hum? De certo que você digitou alguma letrinha errada. Aí, depois, você conseguiu, né? Então, nós estamos fazendo as atividades, tá? Só aqui, que eu não sei o que aconteceu. Já respondemos a número 1. E estamos respondendo a número 2. Nós estamos contando quantas meloncinhas ele vendeu durante a semana. Quantas maçãs ele vendeu durante uma semana. Agora, nós vamos contar da banana. Vocês vão somar para mim qual a quantidade de banana que ele vendeu durante uma semana. Então, primeiramente, 30 mais 41. Então, ele vendeu no domingo 30 bananas, mais 41 que ele vendeu na segunda, já dá 71. Mais 17 que ele vendeu na terça, 88. Mais 25 que ele vendeu na quarta, 113. Mais 18 bananas que ele vendeu na quinta-feira, dá 131. Mais 0 bananas que ele vendeu na sexta. E mais 52 bananas que ele vendeu no sábado. Então, dá 183 bananas que ele vendeu durante uma semana. Correto? Ô, pessoa. Oi. Na minha calculadora aqui, deu 1.816. Meu Deus do céu. Quanto é mil bananas? Não, não é tudo isso, não. Faz de novo. O que eu vou fazer de novo aqui? Coloca 30. 30. Mais. 41. 30 mais. 41. Mais. Mais 17. Mais 17, mais. Mais 25. Mais 25, mais. Mais 18. 18, mais. 52. 52. 52 mais 0. Isso. 0 não tem, não conta, né? Porque não tem, ele não vendeu nada. Ah, deu 183. Êêêê! Agora faz da laranja pra professora. Quantas laranjas ele vendeu durante uma semana? 14. Tito, cadê você? Tô aqui. Tô aqui. Faz aí da laranja pra professora. Na sua calculadora. 14. Tá. Mais 28. Tô fazendo aqui. 14 mais 28, mais. 9. Mais 15. Mais 15. Mais 15. Mais 15. Mais 16. 16 mais. 30. 30 mais. 22. 22. Igual a 134. 134 laranjas ele vendeu durante uma semana. Tô preparado pra próxima continha. Então, vamos lá. Você me ajuda. Quantas mangas ele vendeu, então, durante uma semana? Não, eu só tô no calculador aqui. 33. 33. Mais 26. 33 mais 26, mais. 5. Já deu 59. Mais 5. Mais 5. Mais 18. Mais 18. Mais 20. Mais 20. Mais 19. Mais 19. Igual? 121. 121. Isso mesmo, né? Agora, nós vamos responder as questões lá embaixo. Tem mais quantinha? Não, acabou. Então, nós temos todas as quantidades que ele vendeu durante uma semana, né? De segunda a sábado. De domingo a sábado, perdão. Que fruta ele vendeu mais no domingo? Então, vamos olhar no domingo lá. Qual é a fruta que ele mais vendeu no domingo? Olha aí na tabela de vocês. Qual é a fruta que ele mais vendeu no domingo, Arthur? João? Gabriel? Alice? Qual é a fruta que ele mais vendeu no domingo? Nossa! Banana. Não, a banana tem 30. Tem uma fruta que tem mais. Ah, manga. Manga, isso mesmo. Ele vendeu 33 manga no domingo. Então, foi a manga. Que fruta ele menos vendeu na terça-feira? Olha lá, na terça-feira. Qual é a fruta que ele menos vendeu? Melancia, não. Melancia, não. Manga. Manga de novo, isso mesmo. É para confundir a cabecinha de vocês. Prestar bastante atenção. Que fruta ele não vendeu na sexta-feira? Quais foram as frutas que ele não vendeu na sexta-feira? São duas frutas. Olha aí na tabela aqui, ó. Sexta-feira. Quais foram as frutas que ele não vendeu na sexta-feira? Banana e manga. Isso. Banana e manga. Em que dia e qual a fruta ele mais vendeu? Qual dia que foi que ele vendeu e qual é a fruta? Sábado e a fruta banana. Isso mesmo. Sábado. Ele vendeu mais a banana. Sábado. Ele vendeu quantas bananas? 52. Ele vendeu 52 bananas. Correto, João. Quantas bananas ele vendeu a mais que melancia? Oi? Nós vamos fazer uma cotinha. Tá. Fala aí a cotinha. Qual que é? 52. 52. Quantas melancias ele vendeu menos a quantidade de melancia? 52 menos... 9 melancias. 9 melancias. É igual a 43. 43. Opa, perdão. É banana, gente. Opa, ban... Ah, mas tudo bem. Dá mais um resultado. 52. Menos a... Menos a... Menos o resultado? Peraí, melancia. É isso mesmo. 52 menos 9. Dá quanto? 52 menos 9 dá... 43, eu acho. Pelo que eu fiz. Então, ele vendeu 43 bananas a mais do que a melancia. Sim. 43 bananas a mais do que a melancia. E a última pergunta é... Quantas maçãs seu João vendeu a menos que laranja? Então, vamos lá. Vamos lá na maçã. O dia que ele vendeu mais maçã foi no dia... Na terça-feira, com 31 as maçãs, menos o dia que ele vendeu a banana. São 31... Menos... Que dia que é? Maçã seu João vendeu a menos que laranja. Ai, mamãe, assim tá bem melhor. 41. Então, 41 bananas... 41 as laranjas, é isso, gente? Quantas laranjas ele vendeu a mais no dia? Durante a semana? Professor, fala a quantinha aí pra mim, pra eu fazer. Oi? Fala a quantinha aí pra eu fazer. A professora fez errado aqui, ó. Quantas bananas ele vendeu a mais que melancias? Quantas bananas ele vendeu no total? Olha aqui, quantas bananas. 183 bananas. 183. 183 menos quantidade de... Menos... 183 menos 70. Qual que é o valor? Igual a... 113. 113. 113. Bananas. É a calculadora que eu... Ô, professora, essa calculadora que eu uso aqui é inteligente, sabe? Depois eu vou te mandar o link dela, pra você ver. E as maçãs? Quantas maçãs o João vendeu no total? Cento e... Dezesseis. Menos as laranjas. Quantas laranjas? 134. Então, vamos pegar 134... Opa! 134 laranjas menos a quantidade de maçãs, que é 116. Qual o resultado, gente? Qual é o resultado de 134 menos 116? João conseguiu fazer essa? Então, ele vendeu 18... Aí, professora. Aí, professora. Essa é a calculadora que eu uso aí. Depois você vê o link dela que eu te mandei. Ele vendeu 18... Se você quiser, você pode usar ela agora, pra fazer as continhas. Não preciso fazer conta nem... O que é as laranjas? Essa é a resposta... 144 menos 116, tá? Então, finalizamos as nossas atividades do dia 24 de novembro. Vamos pegar a apostila, na página 139. O professor, 134 menos 116, é igual a 18. Isso. Então, ele vendeu 18 maçãs a menos que laranja. Sim. Questão número 3. Vocês conseguiram fazer o recorte, Alice, Tito, Arthur? Não, eu não consegui fazer essa daí. Eu nem vi essa daí. Meu Deus! Temos que fazer atividade, hein, gente? Não pode deixar a apostila em branco. E se eu preciso dessa apostila? Quando eu conseguir fazer, eu faço. João fez, Arthur, Alice, alguém fez? Ô, professor, sabe por que eu ainda não fiz? Porque eu tenho muitos compromissos na agenda. Olha só, nenhum deles é estudar, né? É. Questão número 4, então, na página 139. É uma rotina orientada por uma nutricionista a beber cerca de 2 litros de água por dia, né? No mínimo, 2 litros de água por dia. Precisa adora seguir essa orientação. Um copo desse. Bebeu um copo de água. Precisa adora seguir essa orientação. Quantos litros de água, aproximadamente, ela deverá beber em uma semana? Lembrando que uma semana tem quantos dias? 7. 7 vezes o número 2? Isso. Então, 2 litros do vezes... Tá bom. 2 mais 2, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Igual 14, eu acho. Isso. Então... Nossa, eu nem cortei. Eu chutei, professora. Deverá. Ah, dá pra efetuar essa continha aí também por divisão. Isso. Multiplicação, né? E divisão também. 7 dividido por 2 é igual a 14. Ah, mas não. Não. 7 dividido por 2 não dá 14. Ah, não. 7 dividido por 2 é igual a... 7 dividido por 2 é... 14 dividido por 2 dá uma tona. Dá 7. 14. Então, a questão A é respondi pra vocês. Vou deixar vocês fazerem a B e a C. Quantas garrafas de 500 ml de água a Isadora deve beber para atingir a meta de 2 litros de água por dia? Então, 1 litro tem 1.000 ml. 1 litro é igual a 1.000 ml. Sim. Ela vai precisar atingir a meta de 2 litros. Quantos? 2.000 ml. 2.000 ml. Tá. E de quanto em quantos 500 ml ela vai precisar? Deixa eu ver aqui na minha calculadora. 2.000 ml dividido por... 2.000 ml dividido por... Dividido por... 4. Dá quantos 500 ml? 500. Isso. Quantos 500 ml eu vou precisar? 500 ml. 500 ml mais 500 ml dá quantos litros? Dá 10 litros. Não. 500 mais 500 é igual a 1 litro. 2.000 ml mais 500 ml mais 500 ml é igual a 1 litro. Equivalente a 5, mas 5 é igual a 1. João? 500 ml mais 500 ml é igual a 1? 1 litro. Quantos litros de água ele tem que beber por dia? 2, não dá? Então, aqui eu tenho 2 litros e 4 500 ml. 4 recipientes de 500 ml. Quantas garrafas mesmo ela vai precisar beber? De 500 ml, gente? Tá aqui a resposta. Olha no vídeo. Duas garrafas de 500 ml um dia. Quantos 500 ml eu tenho aqui na letra B, Tito? 500 ml? Quantos 500 ml? Quantos 500 ml eu tenho aqui? Deixa eu fazer a continha aqui. 4 vezes 500? É 4 vezes 500? Isso. 2.000 ml. 2.000 ml. É igual a 2.000. Isso. Tá, mas vamos transformar em ml. Mililitro. Mililitros? É. Quantos 500 ml eu tenho aqui, gente? Tá na frente de vocês. Ó, quantos 500 ml eu tenho aqui? Você quer ficar no meu corpo? Então, eu tenho 4 garrafas de 500 ml. Não tenho 4 garrafas de 500 ml, gente? Se 1 litro equivale 2 vezes 500 ml, 2 litro equivale 4 vezes 500 ml. Então, ela vai precisar de 4 garrafas de 500 ml para beber. Sim. Letra C. Quantos litros de água, aproximadamente, você costuma beber por dia? Eu? Quero ver a resposta da Alice, do Tito, do Arthur. Quantos litros de água você costuma beber por dia? Se eu fosse bem inteligente, bem mesmo, eu acho que eu bebo em 7.000 litros por dia. 7 litros por dia. 7 litros de água? Acho que sim. 7 litros de água, né? Então, como a gente viu aqui, na questão número 4, uma nutricionista indica beber, no mínimo, 2 litros de água por dia, né? Então, é uma garrafa PET de 2 litros, no mínimo, por dia. Sim. Questão número 5. Uma garrafa assim, ó, da grandona, assim? É, de 2 litros. Ah! Uma garrafa PET de refrigerante aquelas. Ah, essa garrafa PET aqui de suco de limão, né? Isso. Isso mesmo. Então, ó, marque com um X nas embalagens que tem capacidade menor que 1 litro. Ah! Mas são elas que tem menor que 1 litro. A capacidade menor que 1 litro, que é por ml. Opa! Vamos lá, Tito, João, quais são as embalagens que tem menos de 1 litro? Deixa eu te ajudar aqui. Ó, vamos ver. Ah, esse é o negócio aqui, a canetinha. Então, temos a água. Tá? Deixa eu te ajudar com essa canetinha. Temos a água mineral, temos a água mineral, temos o suco de uva, que mais? E o shampoo, que é tudo em ml, ó. Não chega nem a 1 litro e nem 2 litros. Correto? Somando todos esses daí, professor, água mineral, suco de uva e shampoo dá quanto? Deixa eu ver aqui. 500 mais 250 mais 750. Tá, 500 mais 250 mais 750. Isso. Quantos litros dá? 250 mais 750. 750, 750, opa. Ixi, vou ter que fazer a continha de novo aqui. Então, é 1 litro e meio total, né? Então, eu tenho 1 litro mais 500 ml. Então, se lê 1 litro e meio. Uma coca, uma garrafa pet daquelas de coca de 1 litro e meio, né? Vamos no novo conteúdo lá na página 140. Medindo o tempo no calendário. Olha um calendário aí de 2018. Observe os meses do ano representados no calendário. Então, aqui nós temos todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O ano é formado por 12 meses. Grifem aí na apostila de vocês. O ano é formado por 12 meses. Observe a numeração dos meses conforme a ordem que eles ocorrem no ano e complete os quadros. Janeiro é o mês 1. Fevereiro, mês 2. Março, mês 3. Qual que é o mês 4? Seguindo a ordem do calendário aqui. Olha, o professor, o mês 4 é o mês do meu aniversário, sabia? Qual que é o mês 4, então? É dia, é mês abril. Isso, então vocês vão completar aqui abril. E o mês 5, né? Vocês vão colocar o número do mês. Maio. E maio, isso mesmo. E assim por diante. Pode fazer até o número 12 aqui. Vocês vão colocar todos os números que estão faltando. E os meses. Podem fazer. No calendário apresentado, os domingos e os feriados são destacados com uma cor diferente. Olha lá, depois vocês olham lá. Todos os dias que tem feriado e domingos estão destacados de... Mas sábado não é final de semana, não? Sábado, dependendo de alguns lugares, ele é contado como dia letivo, né? E tem lugares que... Aula também sábado? Hã? Tem aula sábado também? Não, sábado nós não temos aulas, né? Algumas pessoas trabalham no sábado, né? O pai trabalha no sábado, quer dizer, trabalhava, né? E aí é contado como dia letivo para quem trabalha no sábado, né? E se fosse dia letivo aqui na nossa cidade, a gente ia fazer aula até sábado. É, em alguns lugares precisam, né? Na página 141, deixa eu explicar para vocês a atividade 1 e 2, tá? Para vocês fazerem. Responda as questões. Quais meses do ano tem 30 dias? Vocês vão olhar lá no calendário da página 140 e me dizer quais os meses do ano que tem 30 dias. E depois 31 dias. Quais são os meses do ano que tem 31 dias? Letra B. Quantos dias o mês de fevereiro tem no calendário da página 140? Então, você vai lá em fevereiro e vai me dizer quantos dias tem lá naquele mês. Letra C. Qual o dia do mês de setembro é feriado? Qual o dia do mês de setembro é feriado? E qual é o feriado comemorado neste dia? Setembro, tá? Então, na letra B, você vai olhar o calendário em fevereiro. E letra C, setembro. Letra D. No mês de novembro, que outros dias estão em destaque no calendário? Além dos feriados, né? Você vai olhar novembro lá. Quais os outros dias que estão em destaques, né? No domingo, aqui, ó. Quais os outros dias que estão em destaques, né? Em novembro. Quais os dias de domingos, né? Então, vocês vão colocar lá na letra D. Número 2. Além dos meses do ano, em um calendário, são indicados os dias do mês e nomeados os dias da semana. Uma semana é composta, ó. Uma semana é composta por sete dias. E domingo é o primeiro dia da semana. Complete o esquema com o nome dos outros dias da semana. Então, primeiro dia da semana, domingo. Segundo dia da semana? Segundo. Terceiro dia da semana? Terça. Quarto dia da semana é quarta. Quinto dia da semana? Sexto dia da semana? E o sétimo dia da semana, tá? Vocês vão contando por ordem. Podem fazer a atividade 1 e 2, tá? Da página 141. E a atividade da página 140. Nossa aula já vai finalizar. Um grande beijo pra vocês. Até amanhã. Daqui a pouco tem aula de ensino religioso, tá? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.